Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, segunda-feira, quinze de julho de dois mil e vinte e quatro, a edição do RCN Notícias está no ar. Estamos ao vivo pela Cultura FM, TVC HD, canal 13.1 e pelas plataformas digitais, facebook.com barra cultura tvc, facebook.com barra jpnewsms, seis horas e trinta e quatro minutos, bom dia, eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia nessas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira gelada, aqui na bancada comigo, meu amigo Antônio Luiz, o Totó, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, realmente, né? Segunda-feira, começo de semana e friozinho já. Bom dia. Pois é, vamos aos destaques desta edição do RCN Notícias. Governo federal implanta aí a tarifa social para contas de água. Veja como se preparar para as eleições deste ano. Novo polo da celulose ganha primeira etapa de obra que vai ligar Camapuã e Ribas do Rio Pardo. O homem é preso após tentativa de homicídio lá no Jardim Maristela. Vacina nacional contra a covid está em fase avançada. Adolescentes a promovem algazarra e briga generalizada em casa de abrigo. Seis horas e trinta e cinco minutos, vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. Vamos trazer uma reportagem que fala sobre o direito e os deveres do eleitor para as eleições municipais deste ano. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Sidney Cardoso. Agora, quem chega com o seu destaque é ele, o repórter Emerson William. Bom dia. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Estamos na campanha Júlio Roxo, que trabalha conscientização e prevenção ao câncer de bexiga. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Seis horas e trinta e seis minutos e vamos falar da previsão do tempo aqui dentro do estúdio. Quem está me acompanhando pela TVC e pelas plataformas digitais já percebeu que eu estou apenas de camisa, de manga curta. É, mas veio com uma blusa grossa de lã de carneiro. Aqui dentro está quentinho, porque lá fora, meu amigo, temperatura controlada, né? Temperatura está com frio. Novamente, a segunda semana. Dá pra doze graus a hora que eu levantei. Doze graus. E agora nós temos uma temperatura aqui, deixa eu já até consultar o nosso aplicativo, já que estamos no assunto. Olha só, gente, quatorze graus. Quatorze graus. Quatorze graus. Umidade relativa do ar em noventa e por cento. O que aumenta aí a a gente tem uma sensação térmica um pouquinho mais baixa. Muito bem. E a semana começa com o céu nublado e baixas temperaturas. E de acordo com a previsão do tempo, não tem previsão de chuva para Três Lagoas. A semana deve ser fria e no decorrer do dia vai aí aumentando a temperatura. Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de doze graus. E a máxima não passa dos vinte e seis graus. Já em Paranaíba, a mínima foi de catorze e a máxima pode chegar aos vinte e oito graus. Por lá, o céu fechado e nublado. Em Aparecida do Taboado, registrou aí a temperatura mínima de quinze graus e a máxima não passa dos vinte e sete graus. Por lá, o tempo é parcialmente nublado. Em Inocência, a mínima foi de treze e a máxima pode chegar aí aos vinte e seis graus. Também em Inocência, o tempo está fechado. Já em Água Clara, a temperatura mínima foi de onze graus. A mínima, inclusive, né, de toda a região leste e a máxima deve chegar aí aos vinte e cinco graus e o céu permanece também nublado. Em todas essas cidades que eu mencionei, não tem previsão de chuva para essa segunda-feira e essa semana será bastante fria já nos primeiras horas da manhã. Viu, Tony Luiz? É. No sul começou a esquentar. Ah, é? Toda essa frente fria que nós vamos sentir aqui no centro-oeste é o que estava lá e agora vem subindo até se dissipar. Eita, a capital neste exato momento dez graus. Pois é, ontem teve temperatura negativa lá. Pois é, daqui a pouco a gente vai acionar o nosso repórter lá em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, para falar aí sobre essa temperatura aí, esse frio, essa onda de frio, o qual nós aqui na semana passada já tínhamos avisado. É verdade. Uma nova onda de frio está se aproximando e vai derrubar aí os termômetros. E de acordo com o Sentec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, na região leste o tempo fica mais fechado e as temperaturas ficam mais baixas. Porém, pode ocorrer poucas aberturas de sol. As menores temperaturas associadas a essa nova massa de ar frio deverão ocorrer justamente no início da semana, ou seja, hoje. Amanhã, na terça, na quarta, vai aumentando gradativamente aí, onde hoje fez 12 graus. Pontualmente pode ocorrer valores mais baixos dos 5 graus, principalmente nas regiões sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Olha, tempo baixo mesmo lá, em temperatura mínima mesmo, 5 graus. 6 horas e 40 minutos. Ó, já está aqui em mãos, como toda segunda-feira, é claro que nós vamos trazer aqui os destaques da edição do Jornal do Povo, que foi aí já desta semana. Desde sábado já está à sua disposição para que você possa pegar o seu exemplar e fazer uma boa leitura do Jornal do Povo. E a capa, né, já traz o destaque. Isso tudo prevê mais fábricas e 100 mil empregos na costa leste. Daqui a pouco, vamos falar mais sobre aí esse destaque do Jornal do Povo. Vamos falar de política, porque tá lá, ó, PSDB poderá receber apoio da esquerda, centro e direita. É, meus amigos, eleições dois mil e vinte e quatro, já estamos aí rumo já para mais uma eleição, onde iremos escolher o prefeito e, claro, os nossos vereadores. Seis horas e quarenta e um minutos, trazer destaque do setor policial. Veja só, um homem de quarenta e seis anos foi preso em flagrante após uma briga, seu Totó, na manhã de sexta-feira, dia doze de julho, lá no Jardim Maristela. Agora veja aí o que aconteceu. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, uma mulher teria acionado a polícia militar após o seu ex-marido, este de quarenta e seis anos, vindo entrar em vias de fato com outro homem, ou seja, entraram na porrada. Bom, este de quarenta e três anos, a vítima acabou saindo com várias lesões na cabeça e foi preciso ser socorrido pelo SAMU. Com o autor, a polícia militar encontrou dois pedaços de madeira, pedaços de pau e uma faca sem lâmina. Ao ser questionado pelos policiais qual o motivo da briga e também das desavenças, o mesmo respondeu que eles estariam bebendo, muita bebida alcoólica e aí em um momento da conversa tiveram desentendimento e aí o homem de quarenta e três anos se recolheu, foi dormir. Acontece que esse de quarenta e seis anos aproveitou que ele estava dormindo e começou aí o agrediu com os golpes de pedaços de pau e também as facadas, sem chances da vítima reagir. No hospital auxiliadora, o plantão médico informou que o homem teve cortes na cabeça, corte na face do lado direito e está em observação. Está tudo tranquilo para correr lá, tirando aí as lesões. Já o autor das agressões foi encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário, onde foi curar a sua ressaca e também vai responder agora por homicídio qualificado. Que coisa, hein, seu Totó? Cuidado quando o senhor for convidado para degustar um guaranazinho aí e o amigo aí discutir com você. Ah, eu não tenho amigos assim. ainda bem, viu? Ainda bem. A gente tem que escolher inclusive as amizades, viu? Pois é, rapaz, já pensou? Desavenças e coisa, hein? Seis horas e quarenta e três minutos. Famílias que recebem o benefício social do governo terão a direito à tarifa social da conta de água. O desconto vai começar a ser aplicado a partir de dezembro, mas para ter acesso é necessário atender alguns requisitos. Confira na reportagem do Emerson William. O governo federal sancionou uma nova medida que cria o programa de tarifa social para as contas de água em todo o país. A lei garante um desconto de 50% a quem se enquadra na primeira faixa de consumo. As companhias de abastecimento de água terão um prazo de até 180 dias que termina em 10 de dezembro deste ano para regularizarem a oferta do serviço. Podem ter acesso a este benefício as famílias que têm renda per capita de até meio salário mínimo e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. E também as pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Dados da Secretaria Municipal de Assistência Social apontam que Três Lagoas tem 27 mil inscritos no Cade Único, sendo 7 mil destes beneficiários do Bolsa Família. O levantamento também aponta que mais de 2.800 pessoas recebem o BPC no município. A Secretaria da Pasta, Daiane Matheus, afirma que para ter acesso ao novo benefício é necessário manter o cadastro atualizado. São dois anos, a validade para a renovação do cadastro, mas a gente sempre diz o seguinte, mudou qualquer coisa nessa dinâmica familiar, passe no CRAS e atualiza. Mudou o telefone, atualiza, porque às vezes a pessoa vai lá, faz a inscrição por um curso, faz a inscrição por um serviço e na hora que a gente liga para informar que ela foi beneficiada, o telefone não existe mais, então precisa atualizar. Mudou de endereço, olha, com urgência, atualiza. Por quê? Porque se precisar enviar qualquer informativo para você, vai no seu endereço. Se não chegar e a gente não encontrar, seja por uma fiscalização, seja por um monitoramento ou por informar de algum serviço, ela pode ter o seu benefício bloqueado, porque ela não prestou a informação devida que às vezes vem por uma fiscalização do governo federal e aí ela não tem. Mudou a criança de escola, precisa informar. Por quê? Porque se você está na escola, precisa verificar a questão da presença dela na escola. O município conta com seis CRAS localizados nos bairros Guanabara, Interlagos, Jardim Glória, Santos Dumont, Vila Verde e Vila Piloto. A lei prevê que as residências que se enquadram no benefício da tarifa social do governo federal serão automaticamente incluídas pela companhia de abastecimento de água. No caso em que as unidades não forem identificadas, os beneficiários deverão procurar as centrais de atendimento para efetuarem o cadastro com os documentos oficiais e comprovantes de recebimento do benefício. Caso seja identificado que a família já não se enquadra mais na tarifa social, ela pode ter o direito de permanecer no programa por mais três meses e a empresa deverá informar o prazo de desligamento na própria tarifa. Terá um benefício cancelado às residências em que forem encontradas a ligação clandestina de água e esgoto, danos propositais aos equipamentos de ligação, compartilhamento com outros imóveis não registrados e incoerências no cadastro. Atualmente, a Sane Sul já conta com um programa próprio de tarifa social aos consumidores que atende 250 famílias treslagoenses. Em nota, a companhia informa que vai continuar com o programa e quem já faz parte dele não perde o benefício. Muito bem, seis horas e quarenta e sete minutos, segunda-feira, quinze de julho. Acabei esquecendo de dizer aqui, Totó, pra você e pra nossa audiência, que hoje é celebrado o Dia do Homem. Yes! Tá vendo? Temos um dia. Então, homens, aguardem, vocês vão receber flores, presentes, cartões, porque isso é natural, né? Da mesma forma como acontece no Dia da Mulher, também no Dia do Homem, são reverenciados da mesma forma. Eu duvido que muita gente saiba que hoje é o Dia do Homem. Mas, enfim, daqui a pouco teremos uma reportagem especial pra falar da saúde do homem. Na verdade, hoje é dia de todos os santos, não é? Não. Aí é dia trinta e um de novembro. Que também é dia do homem. Aí você já tá levando pro lado cômico da história. Seis horas e quarenta e oito minutos, vamos falar de economia para impulsionar o escoamento do novo polo de celulose de Mato Grosso do Sul e do Brasil, que o governador Eduardo Riedel entregou aí a primeira fase da obra de pavimentação da MS-338, que liga os municípios de Camapuã, Arribas do Rio Pardo. O primeiro no centro-norte do estado e o segundo do centro-leste. Este primeiro lote inaugurado foi na última sexta-feira, dia 12 de julho, e teve mais de quarenta e cinco quilômetros de pavimentação com investimentos do governo de Mato Grosso do Sul. O valor? Cento e vinte e um milhões de reais. A solenidade ocorreu na rodovia MS-338, no entroncamento com a BR-060, em Camapuã. Riedel lembra que a região está recebendo grandes investimentos em diferentes setores. Abre aspas. Ao governo cabe criar as condições adequadas de infraestrutura, com a vinda de empresas, acessórias, novos investimentos de campo e outras ações que trazem benefícios aos municípios ao redor. Isto gera emprego e renda para a população. Partindo do cruzamento com a MS-357, em Camapuã, a primeira frente da obra na MS-338 segue até o entroncamento com a MS-245. Esta ligação entre os municípios vai reduzir o tempo de percurso e melhorar o escoamento da produção e facilitar o acesso em toda a região que tem convivido com o boom econômico devido à instalação da fábrica da Suzano em Ribas. O segundo lote da obra está aí previsto, inclusive... Eita, perdi aqui. O segundo lote está previsto terá mais de 66 quilômetros de pavimentação partindo do município de Ribas, do Rio Pardo, com investimento de R$ 182,5 milhões. Que coisa boa, né? E por falar nisso, vamos já trazer aqui o destaque do Jornal do Povo. Está aqui o Jornal do Povo da edição deste sábado. Já está na sua tela, inclusive. Olha lá a matéria assinada pela jornalista Kelly Martins falando que o estudo prevê novas fábricas de celulose com 100 mil empregos na Costa Leste. Gente, a possibilidade de quatro novas indústrias de celulose na região da Costa Leste poderá consolidar Mato Grosso do Sul como o maior produtor e exportor deste segmento no país. Atualmente, o Estado já ocupa a primeira colocação nacional do ranking de exportação de celulose e responde por 24% da produção brasileira da commodity. O novo estudo feito por empresas do setor apresentado ao governo do Estado nesta semana prevê novos empreendimentos até o ano de 2032 sendo uma expansão que demandaria a criação de quase 100 mil novos empregos aproximadamente 24 mil diretos e outros 69 mil indiretos. Ainda nessa página 5 de cidades falando desses 100 mil empregos para a Costa Leste também tem aí falando do escoamento a qual a nota eu acabei de ler para vocês que é da pavimentação dessas rodovias da MS para fazer escoamento já que essas indústrias demandam grandes áreas de florestas de eucalipto. E aí, Totó, para quem viaja pelo Estado vê essa expansão cada vez maior de florestas de eucalipto inclusive quem viajava para a capital já sabia até onde tinha floresta, né? Aquela divisa do que era floresta e o que era a pastagem para o bovino. Agora é eucalipto de ponta a ponta o caminho todo da Costa Leste e chegando inclusive até a nossa querida capital Campo Grande. 6 horas e 52 minutos deixa eu ir de abraço aqui com o pessoal a Daniela Oliveira está aqui me mandando um bom dia a dona Severina também está aqui na audiência o Mário Medeiras, bom dia muito frio, pois é Totó, vem para nós aí o termômetro a Selma Carneiro bom dia desejo uma abençoada semana sem frio olha, Selma sem frio já é difícil aí já é pedido demais aí já é pedido demais uma abençoada semana, tudo bem mas o frio ainda vai percorrer durar aí durante essa semana e o incrível é que essa temperatura vai, geralmente, né? começa 4, 5 horas da manhã na temperatura baixa já vai aumentando ela vai persistir hoje até lá pelas 7 horas da manhã depois lá pelas 8 que começa a subir então até as 7 a gente pode sentir frio aí, 14 graus e depois lá pelas 8 que começa aí vai para as 16, 18 e por aí vai começa a temperatura a se elevar mas a gente não vai ter uma temperatura muito grande à tarde não 26 graus é a máxima, né? a amplitude térmica do dia de hoje é bem baixa 26 graus é a máxima então é o inverno mais uma semana de frio, tá? se você ainda não sair de casa pode pôr o agasalho, meu amigo porque aqui do lado de fora está bastante frio a Noemi Medeiros também está mandando aqui um bom dia, meninos ótima semana para nós obrigado para você também a Lúcia Rodrigues a Sayuri Baez o Elson Corrêa o Alfredo Neto que está já acompanhando a chegada do Baby já está chegando a Maju a Maju está pronto já está pronto papai Alfredo Neto por isso hoje a ausência do nosso amigo Alfredo Neto que está acompanhando a esposa Marcinha no médico porque a Maju já está pedindo dá licença dá licença estou chegando eu quero chegar neste mundo a Maria Aparecida bom dia como faço para receber este jornal? olha para receber o Jornal do Povo em casa eu acho que fica um pouco difícil mas nas bancas padarias supermercados perto da sua casa tenho certeza que tem uma edição gratuita só você passar por lá aqui no grupo também passar por lá exatamente eu ia falar isso agora se você quiser pode passar aqui no grupo na rua Eurid Chagas Cruz número 807 e retirar o seu exemplar tá bom Maia e fechando aqui a Gedalva bom dia a todos do grupo RCN Notícias em especial Antônio Luiz Alfredo Neto Israel Espíndola obrigado a Simone Lúcio Sampaio também está aqui no Facebook do JP News mandando um bom dia 6h55 e a gente segue falando de eleições porque é fundamental se preparar para este momento o pleito será no dia 6 de outubro e o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro caso tenha aqui em Três Lagoas acredito que não tem o segundo turno é para cidades acima de 200 ou 300 mil habitantes tá certo mas vale lembrar que essas eleições serão para escolher aí os nossos gestores municipais para os próximos anos a reportagem é do Sidney Cardoso No dia 6 de outubro no primeiro turno das eleições municipais 2024 sessões eleitorais espalhadas pelo município estarão prontas para receber os mais de 92 mil eleitores de Três Lagoas que vão escolher novos representantes para cargos de prefeito vice-prefeito e vereador o servidor público Renato conta como está a expectativa para votar e explica ainda como escolhe os candidatos e está sempre atento para filtrar e analisar as informações que são divulgadas durante as campanhas eleitorais nesse período aí eu procuro ver as propostas tem alguns candidatos que normalmente eu já tenho afinidade com eles e aí eu vejo se eles estão mantendo aquilo que eles fizeram que eles prometeram e tudo mais se mantém eu procuro voltar nos mesmos que eu já tinha essa ideia caso não eu procuro ver outros e os meios de informação são vários Instagram Youtube redes sociais que você tem acesso a algumas propostas tudo que você vê hoje em dia não dá para acreditar você tem que procurar informar em vários outros locais ver se é realmente aquilo no primeiro semestre deste ano o Tribunal Superior Eleitoral concentrou esforços na preparação das eleições municipais de 2024 além do foco na organização do pleito o período foi marcado por decisões que envolvem o combate à desinformação o advogado Edmilson Romanini presidente da comissão eleitoral da OAB de Três Lagoas alertou que o momento ainda é um período de pré-campanha eleitoral por isso os eleitores e candidatos devem ficar atentos com as infrações e a desinformação pensando no eleitor o eleitor muitas vezes ele quer manifestar o seu interesse político ele quer ajudar um candidato para o qual ele vai votar se eu posso passar uma dica é que ele sempre busque fazer esse auxílio candidato esse pedido de voto para os candidatos a partir do momento permitido claro de fato buscando ajudar o candidato pedindo voto para o candidato não buscando prejudicar um opositor caso contrário ele vai acabar incidindo em algumas reações eleitorais ele vai acabar trabalhando com desinformações e ele vai acabar sendo punido por isso então para o eleitor se ele quiser manifestar a sua vontade que seja de fato em auxílio do candidato pedindo voto para o candidato a partir claro da campanha política o aumento significativo do uso das redes sociais com a propagação de informações sem checagem nos canais digitais fez crescer de forma preocupante o número de notícias que não tem compromisso com a verdade e induzem interpretações errôneas a UAB a UAB ela sempre acompanha o processo eleitoral então ela tem um papel mais de observador do que de fato um ator dentro do processo eleitoral o que a gente observa é que as tônicas desse ano vão ser de fato novamente as fake news a desinformação agora com inteligência artificial bem como as cotas de gênero então é nesses pontos que a UAB principalmente vai buscar observar o processo eleitoral bem como toda a regularidade do processo em si este ano mais de 3 mil novos eleitores adolescentes também estão aptos para votar nas eleições em Mato Grosso do Sul em todo o país mais de 1,9 milhão estão aptos para votar no pleito 2024 muito bem já estamos na corrida eleitoral e eu fico sempre em alerta e gostaria de que você também ficasse em alerta com as fake news porque fake news é aquilo quando eles pegam a montagem de uma personalidade e falam uma barbárie gigante e as pessoas acabam acreditando páginas de sites duvidosos de notícias sabe então assim por ser uma eleição municipal eu acredito que não vai haver tanto como foi em 2022 nas eleições presidenciáveis mas fica o alerta porque nós iremos escolher seja o seu candidato ou não teremos que aceitar já que é eleições ou seja elege o que tiver mais votos é difícil mas enfim sete horas em ponto Totó um recado especial para você isso mesmo vamos lá a queda de cabelo pode ter várias causas e você sabia que para cada uma delas existe aí um tratamento a clínica Vellame Hair agora está atendendo aqui em Três Lagos e ela é especializada na técnica FUE de transplante capilar e com o método exclusivo Luciano Vellame são protocolos personalizados tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado para você não só recuperar aí os cabelos mas também a autoestima agende aí seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo clínica Vellame Hair o whatsapp é o 992429679 clínica Vellame Hair Israel muito bem sete horas e um minutos vamos para o nosso primeiro intervalo buscar aquele café quentinho meu amigo porque está frio do lado de fora e daqui a pouco a gente volta com mais informações não saia daí apoio clínica Vellame Hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada boutique do café família é tudo mais uma promoção juntos a gente faz a diferença construir construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente cartão auxiliadores do bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 cartão auxiliadores do bem com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Wats 992429679 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora 7 horas e 6 minutos você está acompanhando o RCN Notícias já imaginou aquela casa do jeito que você sempre sonhou É fácil É estoque materiais de construção tem um estoque completo de tudo que você precisa em materiais de construção e também materiais de acabamento para transformar aí a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou Tem mais ainda tem cupons virtuais para você concorrer a Casa dos Sonhos essa linda casa que já vem com tudo pronto e você na estoque materiais de construção tem cupons virtuais você vai concorrer a Chaves que podem de repente chegar aí a Casa dos Sonhos Visite a estoque materiais de construção onde os seus sonhos podem se tornar realidade seus projetos vão ser realidade Estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini 3565 Pertinho do Cristo Israel Muito bem 7 horas e 7 minutos a gente segue por aqui com as notícias e vamos falar do setor policial vamos lá para a Casa de Abrigo noite de sábado 13 de julho em um abrigo para menores uma jovem preste bem atenção no que eu estou dizendo uma jovem 16 anos provocou uma confusão que terminou em vias de fato e alguns adolescentes lesionados promoveu na verdade uma algazarra e uma briga generalizada de acordo com o boletim de ocorrência essa jovem de 16 anos estava foragida da Casa de Abrigo no entanto ela foi localizada pela equipe do órgão público e reconduzida à instituição quando chegou à Casa de Abrigo o irmão dela informou que um outro adolescente teria provocado tendo início aí o que culminou uma briga generalizada envolvendo outros quatro menores que fazem parte da Casa de Abrigo essa briga acabou resultando em escoriações no braço no rosto de uma cuidadora que tentou apartar a briga logo após esse episódio após o ocorrido duas jovens conseguiram fugir da Casa de Acolhimento aqui em Três Lagoas sete horas e nove minutos eu volto para o setor policial mas também para o Jornal do Povo para falar de um caso difícil de entender e de aceitar você já pode ver aqui pelo destaque nós estamos falando lá em Paranaíba porque um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de cinco irmãs gente cinco irmãs e sobrinha a reportagem é assinada pela repórter Talita Matsushita e traz em seu contexto um homem de 34 anos foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher Adan e será investigado por suspeita de estupro e abuso de cinco irmãs além de uma sobrinha sendo quase todas as vítimas menores de idade o caso aconteceu em Paranaíba ele foi denunciado pela meia-irmã que tem apenas 11 anos a menina teria contado para uma amiga da escola que estava sofrendo de abusos do irmão por parte de pai segundo ela a violência sexual aconteceu no mês de maio mas as denúncias chegaram à polícia civil apenas no final do mês de junho além de falar do ato criminoso que sofreu a vítima também contou que as irmãs eram abusadas após relatar para a amiga o caso os fatos chegaram à direção da escola onde acabou enviando a denúncia para Adan após isso a delegacia começou as investigações e ouviu a menina ela relatou que sofria abusos há dois meses disse que o irmão passou de moto para pegá-la na escola e no horário do almoço porém ao invés de levá-la para sua casa foi direto para a residência dele lá a criança foi levada para o quarto do irmão que tem 34 anos já dentro do cômodo se deparou com outros dois homens neste momento os três começaram um ato violento e só não chegaram ao sexo não consentido porque a mãe do rapaz chegou quando os três estavam no quarto porém não teria flagrado a situação de acordo com as informações da polícia a menina teria dito para a mulher que foi abusada mas ela não quis acreditar as meninas foram ouvidas na delegacia com a ajuda de conselheiros tutelares junto com outras irmãs que também prestaram depoimento a partir daí a Dan concluiu que cinco irmãs veja só onze treze dezesseis dezessete e uma de vinte e quatro anos e a sobrinha de quatorze foram violentadas sexualmente pelo suspeito foi aberto um inquérito pela delegacia e segundo a Dan o homem foi preso no dia vinte e sete de junho para não atrapalhar as investigações a polícia divulgou oficialmente o caso apenas nesta semana é difícil de acreditar né gente que coisa que absurdo ainda ter aí uns canalhas como esse e aí eu defendo para esse tipo de monstro não vou colocar homem porque né não são todos mas aí a castração química né se tivesse uma punição quem sabe sete horas e doze minutos olha só nos seis primeiros meses deste ano Três Lagoas registrou setecentos e quarenta e cinco acidentes por ocorrências de trânsito na cidade ultrapassagens perigosas excesso de velocidade contribuem para o número de acidentes fatais confira mais detalhes na reportagem do Sidney Cardoso Cinco pessoas morreram nas ruas de Três Lagoas este ano quatrocentos e trinta e duas ficaram feridas neste primeiro semestre ocorreram setecentos e quarenta e cinco acidentes de trânsito envolvendo trezentos e cinco carros trezentos e trinta e quatro motos sessenta bicicletas e quarenta e seis bicicletas elétricas no mesmo período do ano passado foram seiscentos e sessenta e sete acidentes e seis mortes no trânsito os dados são do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito que aponta um aumento de 11,6% em acidentes com veículos e redução de 16,6% no número de mortes no trânsito o aumento de acidentes e infrações de trânsito em Três Lagoas acendeu o sinal de alerta das autoridades a imprudência ainda é a principal causa das ocorrências em Três Lagoas esse acidente envolveu um moto entregador que atingiu fortemente a lateral desse carro e foi arremessado para o teto do veículo nesse outro acidente uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após um carro invadir a preferencial e bater na moto que ela pilotava um levantamento do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar mostra que muitos acidentes poderiam ser evitados pelos próprios condutores o chefe de trânsito Tenente Lauro Santana explica que a falta de atenção de conhecimento da legislação e a imperícia geram essas ocorrências Hoje a Polícia Militar em conjunto com o GGIT onde faz parte está elaborando campanhas educativas porque o tripé do trânsito é engenharia fiscalização e educação a fiscalização a Polícia Militar por meio de notificações campanhas e blitz tem mostrado que estamos na rua aumentando a presença na rua e a engenharia na cidade é boa você pode ver que as ruas são bem sinalizadas são ruas largas presenciem por meio da fiscalização que precisa melhorar a educação de quem está na via onde a gente está elaborando campanhas para poder levar conscientização como respeitar os pedestres na faixa pedestre respeitar o par respeitar a sinalização para poder todo mundo ter segurança na malha viária Embora a administração municipal esteja instalando novos semáforos e radares para conter esse elevado índice de ocorrências no tráfego da cidade o que se observa é que muitos condutores não respeitam as regras o que geram os acidentes no dia a dia Êêêêêê trânsito de três lagoas hein na semana passada o que falamos desse trânsito meu amigo e preste você bem atenção é unânime se a gente conversar se nós entrevistarmos o pessoal do trânsito né o departamento municipal de trânsito pessoas que são ligadas para estudam para falar do trânsito e a polícia militar agora pela voz do Tenente Santana as vias de Três Lagoas são bem sinalizadas as vias públicas de Três Lagoas são bem sinalizadas ou seja, o problema do acidente do trânsito se chama condutor é quem usa o trânsito porque são pessoas despreparadas pessoas que não respeitam a legislação sequer fazem questão de entender e aí acabam cometendo cada barbaridade no trânsito que é difícil de entender é difícil de entender abusam da velocidade abusam da velocidade e aí meu amigo, o resultado são os acidentes que acontecem as bicicletas elétricas novamente a gente fala aqui delas é um excelente veículo pra você economizar não polui mas o que a gente vê de pessoas despreparadas gente imagine você uma pista onde são três faixas de rolamento a lei fala que a faixa da esquerda é pra velocidade máxima da via permitida no caso 50 km por hora vamos pegar o exemplo da capitão Lito Mancini 50, 30 por hora certo? eu vejo pessoas andando de bicicleta elétrica na faixa da esquerda no meio da rua não pode é na direita gente é próximo ali do meio fio ou então pega essa bicicleta elétrica e abusa da velocidade como mais do que até uma motocicleta fica difícil fica difícil mesmo a Avenida Custódio Andrios onde foi construído ali a rotatória já fizemos reportagem inclusive dela lá ali é um festival de acidentes tudo pela imprudência tudo pela imprudência a rotatória quando você chega você tem que dar preferência pra quem já está circulando a rotatória e o que a gente vê o pessoal entrando vai entrando vai entrando vai entrando aí fica complicado aí fica complicado no horário de pico então é um Deus nos acuda e aproveitando a gente tá falando de trânsito atenção aos condutores né que usam da rua João Gonçalves Oliveira ela vai mudar ela vai ficar mão única sentido centro pro bairro então as pessoas que estão descendo ali a Ranufo sentido centro daquela parte da João Gonçalves do exército até a municipal né que a gente chama de municipal vai mudar ela vai ser mão única apenas do centro pro bairro então já fique alerta já tem placas já tem faixas dizendo já tá sinalizado que ela em breve vai mudar viu Totó tá lá sinalizado é bom que te avisa bem antes tá bem avisado que vai mudar tá certo 7 horas e 19 minutos vamos mudar de assunto vamos falar de saúde porque a ministra da ciência tecnologia e inovação Luciana Santos informou na última sexta-feira dia 12 que a vacina Spintech a primeira 100% brasileira para a covid-19 já está em fase avançada de desenvolvimento segundo o ministério a última fase da produção do imunizante de teste clínico deve começar ainda este ano abre aspas o CNV vacinas tem uma importância estratégica para o país porque aqui tratamos de pesquisa e desenvolvimento de vacinas novos farmáquicos e insumos da UFMG a Universidade Federal de Minas Gerais e o CNV vacinas já estão numa fase mais avançada da vacina contra a covid-19 e há uma pesquisa sendo realizadas para desafios da dengue leishmaniose e a malária que são os desafios brasileiros para responder essas demandas fecha aspas informou a ministra o Centro Nacional de Vacinas será o primeiro complexo nacional usado para pesquisa e fabricação de insumos farmacêuticos sendo capaz de executar todas as etapas para o desenvolvimento de vacinas as obras devem ser finalizadas em dois mil e vinte e seis sete horas e vinte minutos vamos para mais um intervalo tomar mais um cafezinho porque a temperatura ainda continua baixa Totó e aí esquentar não sai daí eu volto já Apoio Clínica Velamiré Agir de seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo MCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo Pode ter várias causas E para cada uma delas Existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar E método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo E recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços Tornou-se referência em soluções Para condomínios e empresas A empresa oferece Um amplo portfólio de serviços Passando por portaria Conservação e limpeza Zeladoria Ronda motorizada E jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Whats 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Agora 7 horas e 25 minutos Sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente E sempre oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiro, vidros, persianas e pisos laminados E todos os seus vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos Então está esperando o que? Solicite agora mesmo o seu orçamento sem compromisso Pelo Whats 984424443 Madeforros Fica ali na Irmã Rosita 59, na Vila Aro Bem do ladinho da Made Minas Madeforro, sempre valorizando o seu ambiente Israel? 7 horas e 26 minutos Há poucos falávamos do trânsito de Três Lagos E os nossos telespectadores, internautas, ouvintes Já mandaram para nós aí uma imagem do que trata a nossa realidade Nesta manhã de segunda-feira Foi há poucos esse acidente Na rua Eumano Soares Na esquina da Manuel Ferreira da Rocha Onde esse condutor deste veículo preto perdeu o controle A gente não sabe exatamente Mas acabou invadindo a calçada Colidindo ali no muro do hotel É claro que nós já estamos entrando em contato aí Com o departamento de trânsito Para saber certinho sobre essa ocorrência Mas o que chama a atenção É que nós estávamos falando justamente do trânsito Quando aconteceu este acidente Inclusive, para você que está me ouvindo Ou você que está me assistindo Este cruzamento foi palco de um outro acidente Na semana passada Quando o condutor simplesmente roletou Todos os cruzamentos Vindo a colidir aí em outro veículo Um acidente que acabou aí causando impacto Em quatro carros Neste mesmo cruzamento Uma batida que acabou aí trazendo Ninguém saiu ferido naquela batida E nesse acidente, hoje pela manhã Que foi registrado pelo meu amigo Alessandro Também não teve vítimas Mas mostra o que temos que passar No trânsito de Três Lagoas Então, senhoras e senhores Para você que sai às ruas de Três Lagoas Você tem que dirigir para você E também pelos outros Todo cuidado é muito pouco Muito pouco Sete e vinte e oito Vamos mudar de assunto Gente, veja só Essa pesquisa realizada Divulgada pela Proteste Foi divulgado na semana passada Que há presença de álcool Em produtos de diversas marcas Em pães de forma De acordo com o levantamento Se os pães fossem bebidas Os produtos de cinco marcas Seriam considerados alcoólicos Ou seja, com teor de álcool superior A meio por cento Visconti, teor alcoólico 3,37% Balduco 1,17% Wilk Bold Cinco zeros 0,89% Wilk Bold Sem glúten 0,66% Vic Leve 0,52% E a Panko Com 0,51% Algumas das marcas De pães Também poderiam não passar No teste do bafômetro Dependendo da quantidade Ingerida pelo consumidor Considerando os itens Do Departamento Estadual de Trânsito Do Detran A quantidade segura De álcool no organismo Circulando o sangue Seria abaixo De 3,33 gramas 3,3 gramas De álcool De acordo com a pesquisa Duas fatias de pão De forma da marca Visconti Teriam o equivalente 1,69% De álcool Da Balduco 0,59 gramas E da Ilk Bold 0,45 gramas Que coisa, hein? Abre aspas Para grávidas e lactantes A ingestão recorrente de álcool Mesmo que em baixas doses Pode afetar o aprendizado E ocasionar problemas de memória A síndrome alcoólica fetal Ocasionada pela ingestão de álcool É caracterizada por anomaliades E do neurodesenvolvimento Do sistema nervoso central O retardo de crescimento E problemas de saúde mental Como depressão e ansiedade Diz o texto da pesquisa O estudo mostra ainda Que caso os pães fossem Medicamentos fitoterápicos Seria necessário haver uma advertência Nas embalagens De oito marcas brasileiras E de acordo com as diretrizes pediátricas europeias O valor da Limitroff Da advertência para a presença de álcool Em medicamentos fitoterápicos É de 6 miligramas por quilo De peso corporal para crianças Considerando uma criança de 12,5 kg A taxa limite seria de 75 miligramas Essa quantidade é superada Em uma única fatia de pão Nas marcas Visconti 843 miligramas de etanol Balduco 293 miligramas Da Ilkibold 283 Ilkibold sem glúten 165 De acordo com o levantamento A contaminação dos pães com álcool Pode ocorrer no momento Que a indústria acrescenta conservantes Nos produtos Abre aspas O álcool usado para a diluição Do conservante colocado após O pão passar pelo forno Deve ser evaporado Até o consumo em si do pão Mas se houver um abuso na quantidade Do antimofo Ou em sua diluição Isso pode não ocorrer E ocasionar um pão Com teor de etanol Muito elevado Diz o texto das pesquisas Ambas as indústrias citadas Já mandaram uma nota Dizendo que foi corrigido o problema Que coisa hein Agora chegou na sexta-feira Quem gosta vai partir Comer um pãozinho Em vez de tomar aquele guaraná Muito boa Partiu? Muito boa É, partiu comer um pão Já pensou? Mas todas essas marcas Eles Você olhar na embalagem Diz que contém álcool Pois é Elas avisam que contém álcool O problema está Como diz aí a pesquisa E ele não se evapora No devido tempo E daí a pessoa pode até né Passar por um bafômetro Poxa, mas eu não bebi Só comi um pãozinho E nessa ganha uma multa Bom Foi corrigido os problemas Olha só gente Seis horas Sete e trinta e três Já A Margarete Lopes Está me mandando a mensagem aqui Israel Hoje por volta das Seis horas e quarenta minutos Na rua Eu viro o Mário Mancini Com a Azulei de Pérez Tabox Próximo ao fórum Um carro Avançou E atropelou Um senhor De bike De bicicleta Pura falta De atenção Gente Trânsito de Três Lagoas Estamos falando Dos números de acidente E não para de chegar Mensagens Falando De pessoas Que estão cometendo A imprudência Falta de atenção Abuso de velocidade Tanto da parte De quem anda de bicicleta Quem anda de motocicleta De carro De ônibus Gente A imprudência É generalizada Por favor Muito cuidado Sete horas E trinta e três minutos Neste dia Quinze de julho É celebrado O dia do homem Porque a data Não se sabe O qual foi o motivo Mas o dia É para lembrar E conscientizar Sobre a saúde Do homem Por isso Nós fomos Falar com o médico Urologista O Guilherme Munhoz Sobre como está A saúde do homem Confira E nesta segunda-feira Celebra-se O dia do homem Quinze de julho Sobre este assunto A gente vai direcionar Para o quesito Saúde Será que o homem Está cuidando mais Da sua saúde Está procurando Mais um médico Para responder Essas e outras dúvidas Que eu converso Com o urologista Guilherme Munhoz Obrigado Por ter aceito O nosso convite O homem Ele está cuidando Mais da saúde Muito obrigado Pelo convite Israel Sim Eu acho que O homem moderno Falando em 2024 Ele está tendo Uma consciência maior Com a sua saúde Quando nós comparamos Com gerações Mais antigas De pessoas Acima de 50 60 Até mesmo 70 anos Graças a Deus Puxamos um pouco O que a mulher Tem bastante O cuidado com o corpo Essa questão Do preventivo Que isso é estatístico A mulher se cuida Mais que o homem Agora Guilherme É um tabu Para o homem Vir a ter urologista Por que? Olha Israel Eu não sei se As piadas Que giram em torno Da área da urologia Ah vai no urologista Então acho que Todo mundo acha Que o urologista Só cuida Da próstata Não Mas o urologista Ele cuida do rim Cuida da genitália Cuida da urina Da bexiga Então são Diversos fatores Mas se estigmatizou Se colocou Uma figura De que é só Um toque O toque retal Mas nós não fazemos O toque retal Em todos os pacientes São pacientes Acima de 45 50 anos Que nós Temos que fazer Com o intuito De rastreamento Do câncer de próstata E as vezes Muitos homens Se inibem Com essa informação Achando que Ah Eu vou no urologista Automaticamente O toque vai ser feito E não é dessa forma Não é Israel? E por falar Nesse estigma Novembro Azul É muito pouco ainda Para se falar Da saúde do homem Sem dúvida Eu concordo com você Eu acho que assim O Novembro Azul Foi uma campanha fantástica Uma campanha pioneira Eu acho Da Sociedade Brasileira De Urologia Juntamente Com Com O Ministério Da Saúde Uma campanha Que fez Uma abrangência nacional Mas o foco dela É só próstata Então eu acho que Existem tantas outras Coisas interessantes A serem discutidas A serem propagadas As informações Doenças venéreas Para os jovens O próprio É a orientação Dos cuidados Que a mãe deve ter Às vezes com a genitália Do filho Para ver se tem Fimose ou não Depois a parte sexual De função erétil Ejaculação precoce Como que eu posso evitar Para não ter cálculo urinário Por exemplo Ou seja 5% Dependendo 10% da população Tem cálculos Pedra Vulgo pedra Nos rins Então Mas como que eu posso Fazer para prevenir São coisas relevantes Que nós poderíamos Trazer à tona Assim como estamos Trazendo hoje Parabéns pela iniciativa E sim Acho Respondendo a sua pergunta Acho que o novembro Só em novembro Discutimos o assunto Da urologia Acho que é muito pouco sim Contra a partida Ainda o câncer Da próstata É o que mais acomete Os homens Sim E assim Estatisticamente O câncer Mais comum é de pele Mas se nós tirarmos o câncer de pele O câncer de próstata É o mais comum nos homens Assim como o de mama É o mais comum nas mulheres Por isso Toda essa campanha Todas essas iniciativas Como o novembro azul Que o Israel acabou de citar Para ter um impacto Uma abrangência De uma conscientização De todos os homens Para virem procurar O urologista Durante a consulta médica Vai ser feito o exame físico Juntamente com o exame de sangue Com o intuito de detectar Numa fase mais precoce Otimizando a taxa de cura Desse paciente O homem também Ele está mais vulnerável Ao tabagismo Ao alcoolismo A violência Exato Tudo isso tem que ser discutido Exato Então, ou seja Acidentes O homem tem estatisticamente Uma incidência maior De acidentes Quando comparado Às mulheres Também Bebida O tabaco E tudo isso É uma coisa importante A ser discutida Sempre que o paciente permite Eu vejo que ele Está receptivo Eu abordo essas questões Sobre os excessos Da bebida Excessos Até mesmo de comida Fritura Fast food Ver uma alimentação Mais saudável Obviamente que Todo paciente Está receptivo Então também tem que respeitar Mas sempre que tem oportunidade Eu tento ver De uma forma mais holística Holística Como um todo A saúde do homem Porque não adianta Não morrer de câncer de próstata E morrer de infarto Porque ele não para de fumar E come hambúrguer todo dia Ou carne gorda Vamos dizer assim Coisas mais Mais palpáveis Para todo mundo Agora, doutor Guilherme É claro que Sua área é urologia Mas como médico Que está atendendo esse homem Você também consegue Como eu disse Diagnosticar problemas Emocionais Que a gente vê Muita grande também Relevância Do suicídio Na classe dos homens Sim A parte emocional Tem uma relação Muito forte Com a parte sexual Então a gente Nós como urologistas Nós lidamos muito Com medicina sexual Seja distúrbios Na ejaculação Distúrbios da ereção Queda no libido Então Inveriavelmente Toda essa parte sexual É um termômetro De como a parte psíquica Está em funcionamento Uma pessoa que não está Com o psíquico equilibrado A consequência Vai ser Não vai ter Uma boa relação Sexual Não vai se satisfazer Entre quatro paredes Então É um sinal de alerta Para a pessoa Não estar bem sexualmente Não estar satisfeita sexualmente Então obviamente A gente começa a identificar Durante a consulta Através de perguntas Como é que está A sua alimentação Como é que está O seu sono Você faz esporte No trabalho Está com muita pressão Relacionamento com o seu Parceiro Com a sua parceira Tudo isso a gente discute E obviamente Olha Oriento Além de o senhor Fazer essas medidas Mudanças de dieta Emagrecer Atividade física Procurar um psicólogo Procurar um terapêutico Um psiquiatra Sim Isso daí é rotina Eu faço quase que diariamente Dentro deste cenário Como é que você Tem aí o seu O seu público Jovens Adultos E idosos Quais são a maioria Hoje A maioria Sim São adultos Geralmente acima de 40 anos Mas sim Atendo crianças Como eu falei Atendo adolescentes Mas o enfoque é diferente Uma criança Geralmente são dúvidas Sobre a fimose Sobre a genitália A questão do testículo Um adolescente Seria mais a questão De orientação sexual E também A parte de doenças Sexualmente transmissível Pois eles acham Que é uma coisa distante A sífilis A gonorreia Ou até mesmo o HIV E conforme vai se passando Ficando mais velho Um adulto jovem Vamos dizer assim Entre 20 até uns 50 anos São problemas relacionados A cólica renal Ou até mesmo Essa questão de disfunções Disfunções sexuais Seja ejaculatórias Ou de ereção Então Aí que eu acho Que é importante Desses 20 aos 50 anos Há uma orientação Bem feita Porque é melhor prevenir Do que remediar Então se você orienta Uma dieta Orienta uma mudança De estilo de vida Consequentemente Ele não vai desenvolver Algum problema E vai ter uma vida Mais saudável É claro que você já falou Algo desse tabu E campanhas publicitárias Campanhas São ditas À imprensa Sempre orienta Que o homem procure O médico E mesmo assim Ainda a gente vê Essa resistência Essa nova geração Ela consegue Não ter esse tabu Comparado Às outras gerações Eu acho Que é uma questão Mais cultural E geracional Eu acho Que assim Conforme o tempo Vai passando Então Um filho Vai ensinar Vai educar O pai Vai educar De uma forma Um filho E esse filho Vai crescer E vai educar Diferentemente E ao longo De décadas Esse preconceito Vai tomar A Deus Ele vai se suavizando Porque Você não pode Deixar um preconceito Te cegar E você não cuidar Da sua saúde Mas graças a Deus O que eu tenho visto É uma Uma aderência maior Uma aceitação maior Dos homens Mais jovens Abaixo de 45 Quando comparado A homens De 60 70 80 Muitas vezes Eu vejo homens Acima de 70 anos Vindo com as esposas Ou com os filhos Os filhos trazendo E ele deixa nítido Que está lá Contra gosto Isso não é legal Porque ele tinha Esse preconceito Da virilidade Que eu vou fazer O exame Fazer um toque retal Vou deixar de ser homem Mas não é assim Não é que vai vir Neurologista Que ele vai ser Todo homem Vai ser feito Depende do caso Se for feita Uma rotina De câncer de próstata E também Não vamos fazer Nada à força Eu não quero fazer Ok Não vamos te obrigar A nada Eu acho que é assim Que tem que entender Desmistificar O que tem Essa imagem Que tem Por trás Do urologista Na visão popular Eu tenho certeza Doutor Guilherme Que neste momento Muitos homens Estão nos assistindo Acompanhando O nosso bate-papo E mesmo assim Ainda Fazendo piadas Que vai impedir Dele cuidar Da saúde O que o senhor Diria Aproveitando Inclusive as câmeras Para esses homens Para ter esse cuidado Com a saúde Porque a gente sabe Que o homem Hoje ele é O líder De uma família Ele que traz Sustento Tem essa Essa imagem Para a família Ele precisa Realmente cuidar Da sua saúde Exato Eu acho que assim A mensagem é Cada um de nós Somos responsáveis Pelas nossas Saúde A saúde De cada um Então O maior Interessado Em ter uma boa saúde Somos Nós mesmos Então não pode Deixar um preconceito Te interromper Ou te cegar Ou te evitar Que você se cuide E aquele mesmo conceito Antigo Eu não estou sentindo nada Por que eu vou no médico É a mesma forma Que eu falo aos pacientes Então vamos fazer isso Com o seu carro Vamos esperar ele fumaciar Ou começar a queimar óleo Para você levar Para trocar o óleo Então ou seja Muitas vezes eu mostro Que eles tratam melhor A máquina carro Do que a máquina corpo Que ele tem Acho que os homens Deveriam começar A cuidar do corpo Da mesma forma Com que eles cuidam Do carro dele Que é uma analogia Bem fácil De se entender Que muitas vezes É a verdade Eu cuido melhor Do carro Faço uma revisão Preventiva Antes de que tenha Algum sintoma Mas não faço isso Com o meu corpo Acho que essa é uma mensagem Uma analogia muito fácil De todo mundo entender Muito bem Conversei com o doutor Médico urologista Guilherme Munhoz Parabéns pela profissão Que hoje em dia Não é mais só cuidar Da próstata Mas também Do lado emocional Já que a gente tem Um índice muito grande De suicídio Entre os homens E é preciso diagnosticar E é preciso conversar Abrir realmente A mesa redonda Para se falar E quebrar muitos Paradigmas E preconceitos Com a saúde Do homem Justamente nesse dia 15 de julho Muito bem 7 horas e 45 minutos Mais uma vez Você homem Por favor Procure o médico Vá ao médico Tá certo? Cuide da sua saúde Até porque Você é essencial Para a sua família 7 e 46 Pessoal Agora o assunto É sério E urgente O nosso Pantanal Está enfrentando A pior seca Em 70 anos E qualquer faísca Pode colocar em risco Toda a região Tem aqui um dado Alarmante Quase todos os incêndios Tiveram causa humana Por isso A gente precisa Fazer a nossa parte O uso de fogo Está proibido E é crime Com pena de 2 a 4 anos De prisão E multa A origem dos focos É investigada Para identificar As responsáveis O governo federal Trabalha em parceria Com os estados E municípios Para evitar E interromper Esse ciclo de incêndios Vamos ajudar A combater Este crime Faça a sua parte Não use fogo Em caso de incêndios Ligue 193 Ou 0800 061 8080 Para denunciar Ajude A salvar O Pantanal Rápido intervalo Eu volto já Com mais notícias RCL Notícias Agentes para condomínios E empresas RCL Notícias Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Com tecnologias inovadoras E contando sempre com um rigoroso controle de qualidade Da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais Canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Muito bem, entramos no último bloco do RCN Notícias Sete horas e cinquenta e três minutos E já vamos direto para a capital nos estúdios da CBN Com Matheus Adriano Por lá, muito frio nesta manhã de segunda-feira Mas vamos saber qual o destaque hoje em Campo Grande Bom dia, Matheus Bom dia Israel, bom dia a toda a nossa audiência Realmente por aqui muito frio, daqui a pouco eu falo sobre o tempo Mas enfim Na sexta-feira eu falei sobre a questão da BR-163 Que é alvo de críticas por vários grupos O trecho aí de 845 quilômetros que corta o estado É administrado pela CCRMS Via desde abril de 2014 E quase cinquenta mil veículos trafegam diariamente pela rodovia Se a gente considerar aí os últimos nove anos O número de acidentes teve um leve aumento na rodovia De janeiro a junho de 2015 Quando a concessionária já estava operando na rodovia Houve 848 acidentes E em 2024, nesse mesmo período de janeiro a junho Foram 858 acidentes Ou seja, dez acidentes a mais Nesses dez anos de administração na CCRMS Via Apenas 150 quilômetros foram duplicados O que representa 17% do total da rodovia O que chama a atenção é que até nesses trechos duplicados Os acidentes aumentaram Em 2018, ano em que já havia duplicações Foram registrados 203 acidentes nesses trechos em específico Ano passado foram 215 acidentes Então é mais um leve aumento Por outro lado, é importante destacar Que a rodovia teve uma redução de acidentes Sob a administração da concessionária Se compararmos aí o número de ocorrências em 2013 Um ano antes dela assumir a rodovia E o ano de 2023 Houve uma redução de 57% no número de acidentes No número total de acidentes São números então que chamam a atenção A gente cobra sempre Para que a situação da BR-163 seja resolvida Realmente o contrato acabou não sendo cumprido Como se esperava A concessionária recebe algumas críticas Algumas críticas realmente merecidas Mas não é só por causa dela Que continuam ocorrendo acidentes na Israel Ainda existe muita imprudência Principalmente aí nesses trechos que já são duplicados Os motoristas acabam aí pisando um pouco mais no acelerador Do que realmente deveriam Então a gente reforça aí que todo cuidado é pouco Para quem vai pegar a rodovia Para quem costuma pegar a estrada com frequência Tome cuidado Dirija com todo cuidado Com toda segurança Porque a situação realmente é complicada A gente espera que esses números parem de crescer Que a gente comece a ter menos acidentes nas rodovias Com certeza Matheus Com certeza A imprudência realmente assola aí Os condutores e causa acidentes Vamos falar de temperatura meu amigo Porque hoje de manhã está fazendo muito frio aí na capital Olha Israel Hoje está fazendo muito frio Mas nem compara com o fim de semana O fim de semana foi muito gelado aqui na capital Para você ter uma ideia Na madrugada aí de sexta para sábado A sensação térmica aqui em Campo Grande Foi de menos 4 graus Então estava muito frio Realmente muito frio De sábado ali para domingo também foi bastante frio A sensação térmica foi de menos 1 grau Para hoje o dia também começa muito gelado A sensação térmica ali Claro que é durante a madrugada né A sensação térmica de ontem para hoje Foi de menos 2 graus Hoje já está fazendo 9 agora A mínima hoje é de 27 graus Então o frio que estava no fim de semana Já começa a se amenizar hoje Começa muito gelado na segunda-feira Mas ao longo do dia vai esquentar E daqui para frente durante a semana A gente vai ter algumas temperaturas mais amenas Do que o fim de semana Que foi realmente muito frio Obrigado Matheus pela sua participação Trazendo destaque direto da capital Aqui para nós de Três Lagoas 7h57 Vamos falar de saúde O mês de julho é marcado pela campanha Júlio Roxo Que trabalha com a conscientização Sobre o câncer de bexiga Confira O mês de julho é marcado pela campanha Júlio Roxo Que trabalha a conscientização Sobre o câncer de bexiga O tumor é mais comum em homens E mais predominante em pessoas De idade mais avançada E de etnia branca E os sintomas são fáceis de identificar Como explica o oncologista Rodrigo Melão E o principal sintoma do câncer de bexiga É a alteração no hábito de urinar Associado com hematúria Com sangramento Pode existir outros fatores Como dor pélvica Mas isso vai muito relacionado A fase que está esse câncer O câncer de bexiga figura como O sétimo de maior incidência No público masculino Segundo o Instituto Nacional do Câncer O Inca Por ano São 10 mil novos casos Diagnosticados Em Três Lagoas A incidência tem sido baixa Se comparada com outros tipos de câncer Segundo o setor de oncologia Do Hospital Auxiliadora Neste ano 28 pessoas receberam Um diagnóstico positivo Para o câncer de bexiga A média é de 40 casos por ano A doença tem cura E o tratamento consiste em uma intervenção cirúrgica Que pode variar caso a caso O tratamento Que é chamado RTU Que é aquela famosa raspagem da bexiga Muitas vezes é o suficiente Para fazer esse tratamento Quando o câncer está mais avançado Ele já invadiu camadas Mais profundas da bexiga Aí só essa RTU Só essa raspagem Já não é suficiente A gente precisa abrir mão de outros Artifícios para o tratamento Como a quimioterapia E até a cirurgia mais radical Que seria a ressecção da bexiga A tirada completa da bexiga A doença é prevenível E pode ser evitada Adotando hábitos simples Que podem ser eficazes Para uma melhor saúde Como evitar o consumo do tabaco Provado já o mecanismo carcinogênico Do tabagismo Nas células do corpo humano Isso causando a mutação genética Dessas células Levando ao câncer Em Três Lagoas O hospital auxiliador É referência No tratamento oncológico Para casos de câncer de bexiga A instituição Conta com uma equipe Multiprofissional Que inclui clínicos Oncologistas E urologistas Para o acompanhamento Do paciente Muito bem Assim eu me despeço De vocês Desejando uma ótima semana Uma ótima segunda-feira Nos vemos logo mais No TVC agora E claro Amanhã terça-feira Com RCN Notícias Tchau Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícia Foco Serviços No TVA Apoio Apoio Apoio